Oi gente, boa tarde, está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques de hoje. Brenner marca dois gols, Inter goleia o Oeste e garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Laje Adem se intensifica a preparação para disputar divisão de acesso e retornar à elite do futebol gaúcho. São Paulo vai sediar os Jogos para Panamericanos de Jovens, oportunidade de conferir os novos talentos do esporte paralímpico do Brasil. O Inter desencanta e goleia o Oeste de São Paulo pela Copa do Brasil. O Brenner marca duas vezes e é um dos artilheiros da competição. A vitória para o 4 a 1 sobre o Oeste de São Paulo garantiu o Inter na terceira fase da Copa do Brasil. O clube vai enfrentar o vencedor de Sampaio Correia e Guarani do Ceará que jogam na semana que vem. O time criou chances desde o início da partida, apesar de levar alguns sustos. Brenner fez 1 a 0 aproveitando um rebote após jogar de Carlinhos. Carlos fez o segundo depois de invadir a área. Antes de terminar o primeiro tempo, Carlos cruzou para Chardes que completou para dentro do gol. O Oeste descontou com o Thiago Adam de cabeça logo aos 3 minutos do segundo tempo. Depois de toda a pressão, Carlos ficou livre na cara do gol. Rodolfo fez duas grandes defesas, mas cometeu pênalti. Brenner cobrou e fechou o jogo em 4 a 1. O Inter volta a campo esta noite e enfrenta o Criciúma em Santa Catarina pela terceira rodada da Primeira Liga. Já classificado, o clube vai utilizar um time de reservas na partida que começa às 9h30 da noite. Em busca de recuperação no estadual, o São Paulo de Rio Grande vai enfrentar o invicto Novo Hamburgo na abertura da quinta rodada. A semana é mais curta para o São Paulo. O Leão não joga no final de semana. Entra em campo na sexta-feira. Um dia a menos para trabalhar. Depois de perder para o Caxias na Serra Gaúcha, a hora é de se reabilitar. Só que pela frente está o líder do Gauchão. Nos quatro jogos que disputou, o Noia venceu todos. Para tirar a invencibilidade do Novo Hamburgo, o técnico Gilson Maciel conta com o retorno de dois jogadores. O lateral direito Lara e o volante Dema. Em compensação, o artilheiro Rubro Verde no campeonato não joga. Fidelis levou o terceiro cartão amarelo e está fora. No seu lugar deve permanecer no time o volante Roberto, que no jogo passado entrou na vaga de Dema. O São Paulo precisa vencer o Novo Hamburgo se quer continuar próximo dos líderes da competição. Além do jogo com o São Paulo, que acontece oito e meia da noite, com a arbitragem de Lucas Guimarães no Mauro da Puzo, também na sexta-feira no Passo da Areia, tem a sete e meia São José e Caxias, com a arbitragem de Leandro Voadem. No sábado, quatro e meia Cruzeiro e Grêmio, com o Daniel Soder em Gravataí. Já no Alfredo Jacone, Douglas Silva Pita, Juventude e Passo Fundo. No mesmo horário em Erechim, Jean-Pierre Lima Pita e Pirangue e Veranópolis. Já às sete e meia da noite, fechando a quinta rodada, Inter e Brasil de Pelotas jogam no Beira Rio, a arbitragem de Vinícius Amaral. E o Lajadense intensifica a preparação para disputar a divisão de acesso e retornar à primeira divisão do futebol gaúcho. Força necessária para vencer as dificuldades e superar obstáculos. No caso do Lajadense, importante para levar o time do técnico Bandeira de volta para a primeira divisão do gauchão. O Alviazul concluiu uma Copa Amistosa, que era uma preparação para a divisão de acesso. Olha, foi bem interessante para nós. A gente teve essa oportunidade de já disputar uma competição. E isso é bom porque já coloca no dia a dia, trabalha essa questão do caráter competitivo, de brigar por um objetivo. Tinha a questão do troféu, tinha a questão do título e era importante. Mas a gente não lamenta ter perdido o título. A gente fica satisfeito por ter podido aproveitar bem esses jogos para fazer algumas análises, ter visto evolução na equipe. A gente veio de uma competição forte, onde a gente vai encontrar equipes que vão brigar pelo acesso, que também é nosso objetivo. E serviu de lição. Claro que a gente queria sair com o título da competição, mas a gente levou muitas coisas positivas desses amistosos, desses jogos, né? O que a gente vai acabar enfrentando esses adversários durante a competição. E aí só tem coisa boa. Acho que é trabalhar em cima dos erros, né? Corrigir o que a gente estava errando e tentar maximizar os acertos. O clube ainda tem um amistoso no sábado, às quatro da tarde, na Arena Alviazul, contra o Aimoré de São Leopoldo. Eu vejo muito mais acertos do que erros e agora são coisas pontuais com o tempo que a gente tem ainda de pré-temporada para poder se organizar, corrigir, evoluir para chegar bem no dia cinco. E talvez o que a divisão de acesso mais exija do elenco seja adaptação. Acho que é uma competição que tem um pouco mais de força, de vontade, né? E acho que o nosso grupo está bem preparado, a gente está treinando bem no dia a dia. Eu tenho certeza que essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens vão dar conta do recado. Eu tenho certeza que a gente está fazendo um bom trabalho, a comissão também está de acordo. Então é isso, é continuar trabalhando que os resultados vão vir. Em março, São Paulo vai sediar os jogos para pan-americanos de jovens. É a nova geração de atletas do Brasil em busca de espaço. O que é que o baiano tem? Habilidade, controle de bola e fome de gol. Esse aí é o Maicon. Aos 16 anos, já está na Seleção Brasileira de Jovens. Ele joga pelo ICB, o mesmo clube de Jefinho, craque da Seleção adulta. Ele já sabia que eu vinha para a Seleção, né? Já me passou algumas informações e eu vim e estou aqui, né? Estou trabalhando e com certeza todas as experiências que ele está me passando eu estou aprendendo aqui. Estou tentando mostrar tudo o que ele está me ensinando, o que eles estão me ensinando. Inspiração e também cobrança. Afinal, a Seleção Brasileira Principal está há 10 anos sem perder um jogo oficial. O que aumenta a exigência com os garotos da base. A responsabilidade é muito grande, né? Até porque a gente sabe da Seleção Principal e também o campeonato vai ser aqui no Brasil, né? Então a responsabilidade da gente vai ser muito maior e vamos tentar dar o nosso melhor aqui. O Maicon foi observado durante um torneio regional. Quem também se destacou na competição foi o índio, que joga futebol de 5, mas enxerga. Paulista de 19 anos, ele é goleiro. O convite para jogar com os deficientes visuais veio de um professor. O Francisco, ele já dava aula para os deficientes visuais. Aí ele meio que me convidou para conhecer o esporte, né? Acabei me apaixonando pelo esporte. Você acaba conhecendo eles, você acaba conhecendo como é a vida deles, a rotina deles. Então, você acaba vivendo o mundo deles. Isso é uma lição muito grande para nós, né? Que ele faz por tantas dificuldades. Então, isso é para nós ver que nessas dificuldades não é nada perto deles. A Seleção de Jovens é uma boa amostra de como os talentos do futebol de 5 estão espalhados pelo Brasil. Os 12 jovens convocados para essa fase de treinamento são de oito estados diferentes. Essa diversidade vem graças ao trabalho do Fábio, treinador da Seleção de Futebol de 5 de Jovens e também da principal. Eu assisti os regionais, né? Assisti o preparado brasileiro também, Série A e Série B. E daí a gente faz as convocações. E procurei também dar oportunidade em várias regiões. O fomento para aparecer novos atletas também. Para eles verem a realidade da Seleção Brasileira aqui, como é a comissão técnico. Então, são jogadores aí de todas as regiões do Brasil. E isso ajuda, né? Porque a gente sabe que o futebol de 5 está sendo desenvolvido aí em todo o Brasil. Então, isso é importante. E a cada vez mais aí aparecer novos atletas e a Seleção está sempre brigando por títulos. E depois do intervalo, o assunto é direito desportivo. Já voltamos. Nós conversamos agora com o Marcelo Kern. Ele é advogado e especialista em direito esportivo. Tudo bom? Prazer em te receber aqui. Prazer. Obrigado, Clarice. Um prazer estar aqui. Assunto, né? Um assunto que está em voga em função de grandes conflitos que têm acontecido dentro de campo, principalmente no que se refere a futebol. O que se baseia o direito desportivo e qual é o objetivo desse segmento? O direito desportivo, na verdade, ele é bastante amplo. Especificamente nessa parte do futebol que tu está te referindo agora, dessas questões polêmicas, ele se trata da justiça desportiva. O direito desportivo é mais amplo do que a justiça desportiva, mas a justiça desportiva, ela serve para tratar das questões de disciplina desportiva e regulamento, ou seja, o cumprimento das regras de disciplina e dos regulamentos do campeonato. Basicamente, seria isso. Essa é a finalidade. E por que não a justiça comum? Porque existe uma questão que se fala em direito desportivo, que é a especificidade. O direito desportivo tem certas especificidades que não se aplicam a outras áreas do direito, ou seja, principalmente existe o princípio pró-competição. Se dentro de uma competição for julgado pela justiça comum um tema envolvendo uma expulsão, o caso agora que nós tivemos do Atletiba, da briga do Inter e Veranópolis, quanto tempo isso aí ia levar até que se resolvesse essa situação pela justiça comum, que a gente sabe o trâmite que leva... Ali as imagens da confusão que aconteceu na abertura do gaúcho. Exatamente. A gente imagina o campeonato gaúcho esperando a justiça comum decidir uma questão dessa e que se afinal... Não seria uma lesão corporal comum como acontecia em uma briga num outro contexto. E afinal poderia uma decisão da justiça comum reverter todo um campeonato que teria que voltar a ser jogado. Enfim, existe uma questão comercial, questão de continuidade da competição que impede que isso seja julgado pela justiça comum. E o direito desportivo tem uma legislação recente? Pode-se dizer que é algo novo? Digamos que dentro do direito ele é uma área relativamente nova, mas ele já vem sendo abordado por constituições anteriores, lá de 88, mas especificamente a Constituição de 88, no artigo 207, ela traz uma previsão específica, inovadora, digamos assim, que diz sobre a autonomia das associações, das entidades desportivas e também trata da justiça desportiva, especificamente essa autorização de que exista uma justiça desportiva e não uma justiça comum, a justiça desportiva ela tem autonomia nas questões de regramento das competições e da disciplina, ela porém tem que resolver esse caso em até 60 dias. Caso não seja resolvido o tema posto à justiça desportiva, em 60 dias aí sim a justiça comum pode tratar do tema ou em caso de que tenha havido alguma situação tipo uma ilegalidade, uma falta do direito de ampla defesa, algum descumprimento nesse sentido, se não, tudo se resolve nas instâncias da justiça desportiva. Pelo que a gente pode perceber, a justiça desportiva ela é mais ágil do que a justiça comum, seria em função dessa especificidade uma demanda menor? Justamente, a necessidade de se ter decisões mais rápidas, vou te dar um exemplo, nas Olimpíadas são criados tribunais ad-hocs, ou seja, um caso envolvendo um problema, seja de doping, descumprimento de regulamento, alguma coisa, nas Olimpíadas ele é resolvido praticamente de um dia para o outro, porque se é uma prova, por exemplo, classificatória de atletismo, para a próxima prova já tem que estar resolvido. Então, o esporte demanda essa rapidez. Certo, e qual é a formação de um especialista em direito esportivo, tem que ser um advogado, ele consegue essa especialização dentro do próprio curso de graduação, onde ele se formou? É, como um ramo novo de direito esportivo, algumas faculdades elas oferecem cadeiras optativas, que se chamam, aquelas que o aluno pode escolher para cursar e algumas talvez já tenham hoje uma, que eu acho que são raras, talvez uma ou duas, uma cadeira fixa do direito esportivo. Se não, se busca especialização através de uma pós-graduação e mestrados que mais, poderia dizer, no exterior que temos os mestrados. Aqui no Brasil, encontra-se também essas especializações ou ainda por ser um curso novo ainda não se tem essa variedade? Encontra-se, sim. Eu, a minha pós-graduação em direito esportivo foi feita em Porto Alegre também, através do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e em outros estados também a gente encontra. Não é tão comum quanto outras áreas do direito, direito civil, direito criminal, trabalhista, mas sim se busca. Então tá, Marcelo, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. É um prazer. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui, até amanhã, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho